Pessoal, como tá aí no título, hoje eu vou falar sobre o Stoico, um personagem muito importante para a história, que apareceu em quase toda a trilogia. Ele teve um papel muito bom em como treinar o seu dragão, mas pouca gente conhece ele de forma completa, então eu achei legal fazer um vídeo explicando melhor as suas características. Bom, aqui no canal eu também já falei sobre o Bocão e a Gote, lembrando que esses dois vídeos vão estar aqui no card, pra quem quiser assistir depois, beleza? Agora sem mais enrolação, vamos começar. Stoico ou Imenso, um personagem que marcou a história da trilogia por basicamente ser o chefe de Berk e pai do Soluço. Lá no início, conseguimos ver que ele assumiu um papel mais bruto, afinal o Stoico lidava com toda a pressão de comandar a ilha, cuidar dos aldeões e ainda por cima conseguir comida para todos. Isso era a parte fácil, pois ao longo das cenas, vimos que a sua maior dificuldade era cuidar do Soluço. Caçar dragões era uma tarefa difícil, mas manter o filho em segurança era duas vezes pior, já que os dois eram o oposto um do outro. O Stoico lutava bravamente e, além de tudo, ainda tinha que demonstrar confiança para a vila, sendo considerado o maior líder que Berk já teve. Durante sua jornada, foi mostrado que ele queria acabar com os dragões a todo custo, planejando um ataque direto no grande vulcão da Morte Rubra, conseguindo o encontrar depois que aprisionou o Banguela. O interessante é que, observando por cima, facilmente vimos que esse era o seu maior objetivo, dar um fim nas pragas que ameaçavam o povo de Berk. Tudo começou a sair do controle quando ele viu aonde estava se metendo, precisando de ajuda e o resto vocês conhecem. Ou seja, eu expliquei tudo isso para falar que o ponto forte do Stoico era seu próprio instinto protetor. Ele sabia que não era uma tarefa fácil, mas bateu de frente com as ameaças e passou para o Soluço todo o conhecimento que tinha. Depois que os dragões passaram a conviver com os Vikings, nós vimos o outro lado do Stoico, se esforçando para manter o vilarejo de maneira controlada. Eu entendo a mentalidade dele, querendo o melhor para o seu povo, pois foi o jeito que ele aprendeu, se tornando um grande guerreiro, com a ideia de passar para frente todo o legado que carregava da geração anterior. Pensando que o Soluço iria seguir os passos dele, pois acreditava na capacidade do filho para comandar a ilha. Em seguida, vimos que algumas adversidades iriam distanciar os dois e a personalidade de cada um era diferente, acarretando em sérios problemas. O Stoico, além de ser um veterano, era conhecido pela sua força extrema, onde quando criança bateu a cabeça em uma pedra e a partiu em dois pedaços, provando que era capaz de fazer tudo o que desejava. Ele cresceu com essa mentalidade e achou que as coisas seriam como esperado. O Stoico pode ser titulado como o ancião de Berk, levando consigo o conhecimento de muitos anos de experiência. Os produtores queriam deixar esse personagem o mais bravo possível, no sentido de um viking protetor que era respeitado pelos seus feitos. Ele foi uma grande conquista para a equipe, que ficou um bom tempo desenhando apenas a parte da barba. Aliás, o Stoico teve um destaque na aparência, criado para intimidar um viking somente com a sua presença. Como eu disse, o ponto forte dele é a liderança, mas de acordo com o avanço da franquia, vimos que ele é conhecido por suas habilidades em combate, podendo matar um dragão em poucos segundos. Ele aprendeu a lidar com as criaturas e passou a usar a inteligência como arma principal, escolhendo não arrumar briga com ninguém. Isso não deu certo, pois o Soluço foi atrás do Drago Sangue Bravo e gerou um conflito a partir daí. Todos sabem que o Stoico morre no segundo filme, finalizando sua trajetória na franquia. O que importa é todo o conhecimento que ele passou para nós e foi incrível ver a evolução que ele teve entre os filmes 1 e 2. O vilarejo acreditava que o Stoico era o maior chefe de Berk, por conta da sua forma de liderar. O apelido imenso que ele ganhou foi bem merecido, já que se deve às grandes conquistas em nome da ilha. Para quem não entendeu, o imenso é relacionado à grande influência que ele tem e ficou bem legal na minha opinião. Apesar de que na tradução original o nome dele ficaria Stoico Ovasto, mas ao pé da letra tem o mesmo significado. Diferente do Soluço, ele se orgulhava em ser o líder e se esforçava ao máximo para manter sua terra em paz. O Bocão dizia que ele era teimoso e não escutava conselhos de ninguém, onde só as ideias dele eram relevantes, preenchendo a sua identidade dentro do roteiro. Embora sua personalidade girava em torno de um viking rígido, seu comportamento foi mudando aos poucos. Esse personagem realmente foi importante para a trilogia e teve o papel de um deuteragonista. Dessa forma, o público conseguiu identificar o ênfase que ele teve. Embora o Stoico só tenha sido apresentado no primeiro filme, foi possível analisar muito bem todo o aspecto rústico que ele tinha. Isso o afetou na maneira em que as coisas foram acontecendo, ou seja, pode-se dizer que esse personagem mudou o rumo da história de forma parcial. Já que foi responsável por invadir a arena enquanto o Soluço mostrava suas habilidades com o pesadelo monstruoso. Na sequência, ele acabou aceitando os dragões e foi deixado um pouco de lado lá no filme 2, onde o foco principal foi mudado. Porém, foi nesse momento em que vimos o Stoico falando do ataque que o Drago Sangue Bravo fez na reunião dos grandes líderes. Mostrando que era conhecido pelos vilões e até o Grimmel elogiou o reinado que ele teve. Sua principal relevância foi nos filmes, ainda mais no primeiro, pois foi lá que entendemos realmente a função dele no roteiro. Eu acho que o Stoico teve um bom desenvolvimento e foi introduzido de forma completa, afetando a jornada do Soluço e do Banguela através das escolhas que teve. A DreamWorks colocou ele nas séries e criou vários acontecimentos em sua volta, sendo uma ótima maneira de conhecer melhor esse personagem. De fato, eu acho que deu pra entender quem foi o Stoico e porque ele ficou conhecido como o maior chefe de Berk. Todos ficaram tristes quando ele morreu, mas fiquem sabendo que a função dele foi completa dentro desse universo. Ficando conhecido por um grandioso viking que se preocupava com o vilarejo e ainda por cima fazia de tudo para deixar o Soluço igual a ele. Tudo mudou quando os dragões começaram a morar em Berk e a partir daí pode-se dizer que o Stoico aceitou o rumo em que a ilha estava tomando. Permanecendo no cargo, ajudando o Bocão e o resto do povo nas tarefas essenciais. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado desse estilo de vídeo e principalmente tenham conhecido esse personagem um pouco melhor. Quem gostou e quer que eu faça mais conteúdos assim já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal e de comentar aqui embaixo se você já sabia sobre a importância do Stoico na franquia. O meu Instagram vai estar aí na tela para quem quiser e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal